Música O Bande Cidade recebe hoje dentro da série de entrevistas com os candidatos ao governo do Piauí o empresário Fábio Sérvio que é candidato pelo PSL ao governo do estado do Piauí essa conversa terá 10 minutos de duração contaremos com perguntas aqui do estúdio pergunta de um jornalista convidado e também com perguntas feitas nas ruas da nossa capital Olá candidato, boa noite Boa noite, boa noite para a audiência da Bande prazer estar aqui Bem, estamos numa fase da campanha em que o candidato Jair Bolsonaro lidera as pesquisas, aumentou inclusive a margem de pontos de acordo com as últimas pesquisas, com o último levantamento o senhor espera agregar aqui no Piauí também o apoio de quem é eleitor do Bolsonaro? Com certeza, eu acho que as pessoas já perceberam que não se trata simplesmente da eleição a governador do Piauí ou da eleição a presidente da república se trata de uma mudança de projeto de Brasil e projeto de Piauí a esquerda não deu certo no Brasil foi quem gerou os problemas de corrupção maiores desse país que a Lava Jato revelou e tudo o que, vamos dizer assim, que levou a esse Brasil que a gente vive hoje um Brasil sem segurança um Brasil sem educação, um Brasil sem saúde e principalmente um Brasil sem valores que precisam ser resgatados e a gente representa, junto com Jair Bolsonaro, um novo modelo de país com mais ordem, buscando progresso a seriedade na administração e a simplicidade no trato com a população considerando mais o povo do que os políticos tanto é que o lema é Brasil acima de tudo e Deus acima de todos a gente quer o nosso país como uma grande nação e o Piauí tem todas as chances, com Bolsonaro presidente de fazermos desse Estado um grande Estado também potencialidade turística nós temos um povo trabalhador nós temos um Estado hoje que arrecada cerca de 12 bilhões de reais uma receita que nos últimos anos, 2014 para cá aumentou em 700 milhões só o ICMS as transferências voluntárias, ao contrário do que o governador atual diz que caiu, caiu um pouco do ano passado para cá mas nos últimos anos cresceu meio bilhão de reais então tem dinheiro suficiente para a gente promover o desenvolvimento do Estado se esquecermos a classe política e focarmos na população no que o povo precisa para se desenvolver individualmente e coletivamente Candidato, como o senhor acredita que pode administrar caso o senhor seja eleito governador do Piauí tendo, por exemplo, considerando a Assembleia com uma composição nos mesmos moldes que temos hoje é possível? É possível se o governador, que é o nosso caso tiver a independência necessária para estabelecer cada poder no seu lugar o que tem hoje é uma ingerência da Assembleia dentro do governo quando eles exigem a ocupação de cargos para aprovar medidas do CARNAC e uma ingerência do CARNAC dentro da Assembleia Legislativa comprovada com a quantidade de suplentes que o Elton chamou para a Assembleia, que foram um total de 15 metade da Assembleia era suplente indicado pelo Elton Dias então o que a gente precisa fazer para ter vamos dizer assim, esse equilíbrio de governabilidade é cada um fazer o seu papel em nome da população eu não vou aceitar chantagem por cargo público porque nós vamos diminuir o Estado não vou convocar suplente algum da Assembleia deputado nenhum para colocar suplente foi eleito pelo povo, vai ficar lá quero oposição no Estado porque eu acho que a oposição para um governo sério é algo que ajuda na fiscalização se eu não conseguir enxergar algo de errado no governo e a Assembleia Legislativa enxergar e denunciar ótimo, está me ajudando a combater a corrupção então quem não tem medo de corrupção é quem não é corrupto e é isso que a gente quer entrar no governo sem amarras, com as mãos limpas e a capacidade de conversar com os poderes mas fazendo os poderes respeitarem a população que é o principal tem uma pergunta que foi enviada pelo jornalista Renato Bezerra da Rádio Pioneira de Teresina ele diz o seguinte candidato, estou no jornalismo desde 2008 e já nessa época já falavam sobre a duplicação das BRs que cortam Teresina e até agora não saíram possivelmente por falta de verba segundo o que coloca aqui o Renato Bezerra se o senhor for eleito essa obra especificamente será concluída? Renato, na verdade não foi por falta de verba até porque foi contraído o empréstimo internacional para duplicar as duas BRs o que aconteceu foi uma falha de projeto projeto mal feito e lá na 316 passou por cima de um assentamento federal do INCRA e aí por isso a obra parou e por desvio de finalidade dos recursos o dinheiro caiu na conta única do Estado porque foi empréstimo e aí não precisa ter uma conta específica e esse dinheiro foi diluído em outras ações isso é desvio de finalidade é improbidade administrativa o problema não é dinheiro o problema é você priorizar e fazer aí vem questão de contratação de construtoras assim, a gente está num momento muito difícil no Estado do Piauí em relação a obras o Rodoanel não acabou a duplicação das BRs é o único Estado do Brasil que não tem essa duplicação e é a menor duplicação dos Estados brasileiros são 10 quilômetros de um trecho 10 quilômetros do outro 20 quilômetros no total não é nada o Ceará duplica aí 200 quilômetros Natal duplicou Rio Grande do Norte duplicou e assim por diante o que a gente tem que fazer? abrir mão do modelo atual e colocar a seriedade como é que eu vou resolver a questão das duplicações da BR do Rodoanel e outras obras eu vou fiscalizar aquele contrato encerrar, se assim for e chamar o Batalhão de Engenharia e Construção do Exército para fazer uma força tarefa e concluir essas obras no Estado do Piauí aí eu deixo uma pergunta no ar por que que não contratam não conveniam com o Exército para fazer as obras? o Exército faz o enfeito faz barato e não tem corrupção lá está aí a resposta o que a gente precisa no Estado é obra barata obra bem feita e sem corrupção aí sobra dinheiro para fazer tudo dentro do orçamento de 12 bilhões de reais vamos a uma pergunta enviada por um telespectador do Banco de Cidade candidato Fabio Sérgio o senhor sendo eleito o que é que você vai fazer pela saúde pública dos municípios? esse é um tema talvez dos mais comentados certamente um dos mais comentados saúde pública sem dúvida bom, a gente tem hoje 10 hospitais regionais no interior do Estado esses hospitais eles não conseguem atender as demandas da população nem de baixa, nem de média, nem de alta complexidade aí é que entra o grande problema existe uma relação incestuosa entre o poder executivo estadual e os poderes executivos municipais o prefeito e aquelas lideranças os vereadores para conseguir o voto eles ficam prestando um assistencialismo prejudicial à população criando uma dependência para trazê-los para a Teresina aí vem toda a questão das pensões irregulares e assim por diante o que a gente precisa fazer é romper esse modelo político um modelo político que utiliza a dificuldade do povo do interior para amarrá-los na hora de votar na eleição então assim, é muita maldade na minha opinião, nesse processo então os hospitais regionais eles não têm orçamento suficiente do Estado do Piauí para a sua manutenção por isso falta medicamentos falta instrumento luva tive em Bom Jesus não tinha luva para o médico poder trabalhar e os que têm luva é contado o médico recebe tem que trabalhar com X luvas por dia isso não funciona não se faz saúde desse jeito e a gestão desses hospitais ela é uma gestão política você vê que eu perguntei para o Elton Dias no debate da Bandeirantes da Bande como era o nome da gestora da Fundação Hospitalar que é responsável pela administração de seis hospitais no Estado do Piauí e ele não soube informar é a pasta hoje mais importante e por que ele não sabe informar? porque quem comanda aquela pasta é um político que está lá para apoiá-lo não é para dar resultado para a população então se a gente romper com isso a gente consegue fluir o dinheiro consegue fluir o recurso público mas principalmente consegue fazer fluir a gestão candidato vamos a mais uma pergunta enviada por um telespectador candidato Fábio Sérgio são muitos idosos maltratados no Piauí o que você poderia fazer para ajudar? professora idosa a população do Piauí tem uma projeção de envelhecimento nos próximos 20 e 30 anos nós teremos a população mais velha do país e aí isso está gerando gera uma série de questões a serem resolvidas e que eu não quero chamar de problema eu quero chamar de situações que precisam ser cuidadas então a gente tem a questão da previdência tem a questão da acessibilidade e tem a questão da qualidade de vida do idoso eu convivi com o meu avô quando eu nasci ele já tinha 85 anos tive a oportunidade de conviver com ele até os 100 e sei e minhas tias que são eu sou o temporão da família o último minhas tias tenho tias de 94 anos de idade meu pai tem 86 anos e eu sei a dificuldade que é o idoso se inserir dentro da sociedade o que ele precisa? ele precisa estar ativo mentalmente fisicamente então a gente tem que inserir ele dentro da administração pública tem que inserir ele em papéis na sociedade tem que fazer o idoso ser útil para a sociedade precisa de atenção precisa de saúde cuidado específico para ele precisa de ambulatórios para idoso que funcione a gente precisa avançar na entrega de medicamentos é um grave problema em relação a isso então é muito mais uma questão de cuidado de políticas públicas que garantam qualidade de vida mas principalmente a questão da inserção ativa dentro da sociedade então é possível a gente por exemplo dentro dos terceirizados que tem no estado fazer contratações de pessoas que tem a experiência que conhecem que tem uma seriedade diferente um comprometimento diferente e colocá-los por exemplo para trabalhar no governo eles vão se sentir bem vão se sentir produtivos e vão contribuir com qualidade para a administração pública do estado e fora isso os cuidados com saúde um exemplo também que pode ser feito e que a gente vai fazer é ajudar na educação com a experiência das pessoas idosas eles têm uma visão diferente então é tudo uma questão de inserir dentro da sociedade através de projetos e programas do governo o Judato Fábio Sérvio do PSL candidato ao governo do estado do Piauí muito obrigado pela presença do senhor hoje aqui no Bande Cidade eu que agradeço deixo um abraço aqui meu número é 17 17 presidente 17 governador obrigado tchau tchau